Oi pra vocês que não conhecem, eu sou Perola Reis Hoje eu tô aqui com o Mercadão da Prochê Mercadão da Prochê E gente, eu não tenho bebê reborn Na verdade eu tinha E daí eu tinha duas Tá aí gente Você tá comendo? Continua, continua Não, dá essa colher Então, eu tinha duas Deixei lá na minha casinha Eu baguncei pra minha mãe Minha mãe É verdade pessoal As bonecas dela, ela usou bastante Ela tinha essas duas faz muitos anos E elas aproveitaram muito a vida Curtiram a vida doidado, viajaram bastante Casinha, cachorro Johnny, tudo Mas infelizmente Deram um fim O Johnny deu um fim nas bonecas dela O Johnny conseguiu Tirou a perna de uma, o cabelo da outra Caraca As coitadinhas, elas descansaram Descansa em paz Qual o nome delas? Anny Alice Anny Alice, é verdade Então, a Pérola recebeu uma boneca nova Porém As coisas não são tão fáceis Assim, tudo custa dinheiro Cara, a gente não tem no momento esse dinheiro E daí Ela vai propor uma situação Ela vai pegar um dinheiro emprestado com a produção E o cofrinho dela Aí ela vai fazer negócios Pra poder levantar dinheiro Pra pagar a produção É isso? Então, resumindo Estamos no mercado da Prochê Mas você falou A produção vai pagar Ela ainda nem falou se vai pagar Você vai emprestar a produção? Eu não sei se eu topo isso ou não Aliás, a gente pode ver quanto custa a boneca Porque a Pérola tem 300 reais E se custar? Se custar 299 Oh, uma gata Não, se custar o preço que eu tenho O preço que você tem é quanto? Não sei Acabei de te falar 300 reais Então, se custar 299 Você vai ter? Não Daí eu vou pedir Mas você tem 300 Se custar 299 Você vai ter o dinheiro? Não Acertou Custa 300 Eu vou ter o dinheiro Você vai ter Você tem 300 Você custa 299 Você vai ter? Beleza? Vamos torcer pra custar Vamos torcer Pessoal, vocês estão preparados? Aqui é o paraíso da BB Reborn Paraíso Logo, logo A gente vai mostrar pra vocês Daqui a fábrica da BB Reborn Vamos lá, filha? Mãe, eu acho que o BB Reborn é logo ali Vamos lá, então Meu Deus É a L É a L Vamos, produção É a L, gente, estamos chegando Vamos ali pra vocês verem Vamos lá, gente, estamos chegando Espera aí, gente, isso Tá aqui, né? A querida tá aqui Que linda Que linda Gente, eu não tava lá Mãe, eu vou ver aqui Olá Olá Meu Deus do céu Mãe, aqui é a bruxinha, ó É mesmo? A Alice Essa irmã dela é a Alice Olha a peça, pessoal Que linda Bom, vamos dar uma olhadinha Como? Aqui tem um Aqui, gente Que linda Bom, vamos lá Nossa, olha que coisa mais linda Eu não quero cuidar de nenhuma Olha que coisa mais linda Mas eu que vou cuidar Olha que coisa mais linda, gente Olha, pra ser bem sincera, filha Eu acho que quando você pegar uma bebê nessa idade Vai dar muito trabalho Qual, deixa eu ver Olha o berço O berço eu já tenho Você tem berço? E de quinto? Ah, essa aqui não abre o olho Ela vai ser engraçado Essa aqui não abre o olho também Não abre? Não Ah, então pega aqui Abre o olho, menina Mãe, que cruze Olha aqui Não, essa tudo bem É bonita Mas essa criança Não vai ficar sozinha Não Bom, vamos fazer uma vocação Ah, o cabelo dessa aqui tá caindo Mãe, mas eu gostei Eu gostei dessa Parece com você Parece Deixa eu ver ela ali Me envolve essa bonita pra dormir Olha esses aqui Que linda Mãe, olha esses vestidos A coisa mais linda Olha esse aqui Que fashion E aí? Olha Eu tô vendo Aqui Tudo Eu ainda não sei Qual que eu vou escolher É tanta opção Tanta bonita Porfulha Aqui tem um crisping Não Não? Eu quero cuidar de menina Não quer cuidar do crisping? Não E o David? Não Não? Olha essa daqui Olha o Brian Ai, Brian Cuida malinho Esse aqui tá curtinho Esse aqui Tá curtinho Eu quero pegar uma assim Vamos ver quanto custa essa Essa aqui Ah, essa daqui Que nem vai colocar mais Essa aqui é mais barata Bom negócio Você vai fazer Essa é a Ana Não é a Ana não A Ana não era assim Não, eu quero pegar outra Qual? Vamos ver qual que a Pérola vai escolher Já já que a gente vai Dois mil anos depois Bom, gente Depois de muita busca Acho que o coração da Pérola Se decidiu O bolso também E o bolso também Porque era a mais barata E ela decidiu escolher a... Tcharam! Ela é a Isadora Olha que linda Eu percebi, gente Que ela tem nome Bebê Reborn e Isadora Mas acho que pode trocar de nome Se você quiser Eu tenho nome lindo pra dar Ai, que linda Mãe, mas eu tenho uma coisa Gente, o cabelinho dela Parece com o da Pérola Olha ali Que linda Coisa mais fofa Diga, não É só boneca Você não tem dinheiro E orçamento para mais coisas Eu sei O que você tem pra me dizer então? Ah, não Ela ia falar A mãe dela Roupa Não temos Você tem 300 reais É que eu ia perguntar Se pode pegar A chupetinha dessas Com essa Não pode Nem serve Não dá Pode? Acompanha a certidão Agenocemento Fraldo O chupetinho Aê Tadam Não, seja bem-vinda Vamos dar um nome pra ela Vem cá Vem cá Vem cá, com a mamãe Bom, o nome verdadeiro dela É Isadora Agora a gente vai dar o nome Que a gente vai escolher Qual vai ser o nome dela? Pensa bem Ana que você já teve A Liz também A Liz também Pode ser Cleide Eu acho legal Bete Zilda Adoro nomes antigos Eu É a minha filha Então tá, ó Faz o seguinte Vamos pagar Vai pensando A gente vai levá-la pra casa E chegando em casa A gente mostra a casinha nova dela Beleza? Eu gosto É a chupeta Bora Gente, foi essa mesmo A escolhida Agora eu tenho que pensar Em um nome pra ela O nome dela É Isadora Mas Meu Deus Tá muito sol Ô meu Deus Se a Isadora Não pode sair da maternidade Batendo sol Não Põe a tua canela da hora Vai ser muito linda É porque tem que tirar A luzinha dela, né? Que tá calor Minha mãe Deve estar morrendo de calor Então nada Isadora Agora você vai lá Pra casinha da Pérola Você vai amar Vamos levar ela pra casinha então? Vamos Vamos Chegamos Olha quem chegou Enquanto nós estávamos vindo A Pérola decidiu O nome dessa gracinha Vamos falar o nome novo dela? Calma A gente ainda vai mostrar as coisinhas dela Depois a gente revela o nome Vamos lá então Primeira vez dos caras Se você não falar o nome Eu não vou conseguir falar o nome Pra ela ser bem-vinda Fala o nome dela pra galerinha O nome dela é Cristal Seja bem-vinda Cristal Vem Cristal Olha lá Mostra ela pra lá Olha pro Johnny Olha o Johnny Olha aqui que eu trouxe Deixa eu mostrar É o seguinte É uma bebê Johnny É uma bebê Não pode Você tem que se acalmar Vem Vamos levar ela na casinha dela Vai Cristal Essa é a sua nova casa Tá bem bagunçada Misericórdia Parece que passou um trechão Meu Deus do céu Que bagunça Creio em Deus Nossa que bagunça Cristal Essa casa não é bagunçada Ela veio morar no lixo Saiu do luxo ao lixo Bom pessoal A Cristal agora vai fazer parte da família E a moça entregou vários acessórios Né filha Vamos ver Mãe Ó Eu vou deixar a Cristal aqui Deixa eu encostar Vou colocar pra encostar Cristal Fica acertadinha aí Que agora Eu vou mostrar as coisinhas dela Gente Vocês lembram que ela Estava com o outro Ela estava com essa roupinha Com essa calça E esse bodezinho Daí a calça estava por cima do bodezinho Só que como estava muito calor Eu tive que tirar Ah Essa roupinha estava com ela Estava Deixa eu segurar minha neta Esse aqui é o pijaminha dela Mamãe Mamãe Eu estou com o pai Eu quero leite Mamãe Mamãe Aqui está a data de nascimento dela Mamãe Eu tenho uma mamãe minha Ó Certidão de nascimento O nome do bebê Vamos escrever Cadê Levantei por favor Você tem caneta aqui? Aí tem o lápis Mamãe 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 Eu quero comida Uá 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 Gente Não tem caneta Que pena Bom Depois Eu vou organizar essa casinha Depois que eu mostrar tudo Porque Minha mãe falou Que tem que arrumar Eu acho que está muito organizada Essa casinha Aham Ah Está sim Aqui veio a fraldinha dela Bonitinha Olha aqui gente Que fraldinha bonitinha Uma fraldinha Também temos A data de nascimento Que eu falei que não tem como escrever agora Porque Ficando sem caneta A mamadeira dela E a chuputinha dela Que é tipo um imã Olha Fala Fala Faz o láganá agora filha Espera Eu vou botar agora Ah Ela tem até um carrinho Que linda Que linda Coisa mais linda Dar 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 Dorme Criança Dorme Criança Dorme Criança Tchau Tchau Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E se você gostou Deixa muito like E um beijo Fui Acordo Tento todo dia Tomo meu café Quando o papai acordar Já estou em pé Eu chamo minha mamãe Porque quero gravar Mas olho pra piscina E já quero pular É um É dois É três Sou a Pérola Reis Dorme Trêm Tentoей Tento 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 Tento